Minuto da Justiça TJSC Pai pagará pensão alimentícia para a filha que cursa a universidade em Buenos Aires. Detalhes com a repórter Gabriela Raupi. A primeira Câmara de Direito Civil do TJ confirmou decisão interlocutória que reconheceu o direito de uma jovem de 20 anos receber pensão alimentícia de seu pai, estabelecida em valor equivalente a seis salários mínimos. A maioridade não foi óbice para a concessão da pensão, embora o valor arbitrado não tenha agradado a moça que estuda medicina em tempo integral na cidade de Buenos Aires e diz ter despesas mensais em torno de R$ 10 mil. O desembargador Raulino Jacob Bruning, relator do agravo interposto pela jovem, entendeu comprovados nesse momento tanto a necessidade da filha em receber quanto do pai em pagar a referida pensão. Quanto ao valor em particular, esclareceu que o montante poderá ser revisto no decorrer do processo original na comarca. Apesar da insatisfação da estudante, o valor definido no primeiro grau é próximo ao ofertado pelo pai que se dispôs a pagar faculdade em cidade catarinense, além de despesas com moradia e alimentação acrescido de mesada de R$ 1 mil. A decisão foi unânime da sala de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Gabriela Raupe.